Veja esta noite no Jornal Nacional. A Auto Latina entra na justiça para aumentar os preços dos automóveis. Começam a ser estudadas as mudanças na política de financiamento da casa própria. Uma guerra de tomates para o centro de Madrid. Estas e outras notícias no Jornal Nacional que começa daqui a pouco. Até já. Eu gosto muito de iogurte Pauli com polpa de frutas. Mas as crianças também. É gostoso. É nutritivo. Quem tem criança em casa tenta unir na geladeira. Não venha com drama. Quero comédia. Não sirve escote. Quero champanhe. Mire no alvo. Acerte na moça. Calcinhas Monizac. Como você? Não venha com calcinhas. Queremos Monizac. Pinolchia Night Flowers. Uma nova fragrância com todo mistério. A magia e a sensualidade das flores da noite. Pinolchia Night Flowers. Sensível diferença para mulheres especiais. Oi. Oi. O que é aquele cinevinha lá? Ah, primeiras ofertas do pão de açúcar. Depois, quem sabe? Cebola, só 6,90 o quilo. Repolho liso, quilo, oito cruzados. Pão com manteiga é uma delícia. Ou com pateu, geleia. Agora gostoso mesmo. É tudo isso no pão cal... Californeano. Californeano é pão fresquinho por muitos dias. E é natural, como tudo que a Falkenburg faz. Agora, na Caixa Econômica Federal, você tem Credicard. O cartão mais completo e avançado do país. Ele é aceito em mais de 100 mil estabelecimentos. Tem até 40 dias para pagar. Sem juros. E duas linhas de crédito. Para você comprar tudo o que precisa, na hora que precisa. Como você vê, o Credicard facilita mesmo a vida da gente. Vem para o Credicard, você também. Que tipo de mulher usa sabão em pó, Campeiro? Vai dar. Está lotado. Eu já reservei. Hum, espertinho, hein? Campeiro. Compra inteligente. Resultado eficiente. Espertinho, hein? Preço da Macavi para quem não quer perder dinheiro. Colchão de molas American Flex para casal. 2,950 à vista. E quem não comprar agora, vai perder dinheiro. Tamacavi. Financiadora General Motors. Apresenta. Tom Jovim. No Palace. Em seu novo show, Passarim. Somente cinco exclusivíssimas apresentações. De 4 a 8 de novembro. Há momentos de concentração. Força. Resistência. E determinação. Nesses momentos, só uma dieta balanceada garante vitórias. Por isso, não importa como você gasta a sua energia, o importante é como você a reforma. TAPMAE. A energia sem limites. Olha esse capelete. Chegou o piato d'oro. Vira tanto o apetite. Piato d'oro vem pronto para fazer. Seu recheio é natural. Carne e legumes. Passe seu domingo na Itália com o capelete piato d'oro. Vai comi na Itália. Piato d'oro. Capelete comi na Itália. Uma das coisas mais importantes é você saber o que quer. Principalmente em decoração. Faça como eu. Entregue a chave a Henri Mataraz. Faria Lima, Ibirapuera, Heitor Penteado e Larcenta. Ele é um publicitário de sucesso vidrado em grandes conquistas. Ah, Itadeu, eu não sossego enquanto eu tiver aquela mulher, sabe? Aquele bom momento. Perto Bacelar. Esperto, charmoso. Ele vive atrás das gatas. Mas nem sempre se dá bem. Vai! Vai! De Silvio de Abreu. Sassar e Cando. A nova novela das séries.